A reação negativa do governo americano com essa reativação da parceria com a China em todos os países. Não acredito e não há nenhuma razão para isso. Ou seja, quando eu vou conversar com os Estados Unidos, eu não fico preocupado com o que a China vai pensar da minha conversa com os Estados Unidos. Eu estou conversando sobre os interesses soberanos do meu país. Quando eu venho conversar com a China, eu também não estou preocupado com o que os Estados Unidos estão pensando. Eu estou conversando sobre os interesses soberanos do Brasil. É assim que faz os Estados Unidos, é assim que faz a China e é assim que fazem todos os países. Cada um negocia em defesa da sua soberania e da melhoria de vida do seu povo. Foi isso que eu vim fazer aqui. Saio daqui muito satisfeito, muito satisfeito. E tenho certeza que a nossa relação com a China não é necessariamente capaz de criar nenhum arranhão com os Estados Unidos. Eu fui visitar a Huawei porque eu tenho necessidade de fazer uma revolução digital no nosso país. Nosso país está muito atrasado e eu acho que não é correto a gente não dar ao povo brasileiro a mesma oportunidade que outros países já têm. Obrigado. Obrigado. Obrigada. Obrigado.